salve galerinha todo mundo tranquilo voltando com o nosso vídeo aqui de open media vault para quem não viu o primeiro vídeo onde eu instalei e configurei a parte de nas ela é muito importante para poder fazer isso tá é porque se vocês não fizerem isso aí vocês não vão conseguir opa não conseguir para isso aqui não vão conseguir fazer com que funcione essa segunda parte porque nós configuramos as passas dos usuários também tá então dá uma olhadinha no vídeo lá ou se você já tem uma noção melhor não tem problema beleza mas bom vamos lá agora nós vamos instalar hoje o transmissão o transmissão nada mais é do que um torrente tá ou seja você vai ter esse receber sempre ligado como servidor você vai e mete ali os torrentes para baixar lá de lá mesmo você já tá assistindo eles tá então vamos lá a primeira coisa que vai fazer aqui é vir aqui em plugins tá vou procurar aqui transmission tá vendo aqui ó transmission é bt 4.0 instalar é quero mesmo instalar ele mas só pode demorar um pouquinho bom terminou aqui galerinha vamos fechar aqui é ok voltamos aqui WOL e vamos instalar esse WL nada mais é que o Wacomlan a gente já ativado esse serviço lá atrás mas vamos deixar o plugin aqui eu não vou falar sobre isso por enquanto não pessoal mas eu já deixei já deixei nesse lado aí não vai te fazer muito não tirar o motor de cabeça e logo a gente já volta com o termino de instalar bom terminou aqui galerinha mas vamos fechar ele tá falando que a página vai carregar para aparecer essas coisas tá então vamos lá agora nós estamos aqui tá aqui ó bit torrent primeira coisa antes de vir aqui fazer tudo tem que ser feito aqui a gente vai vir aqui em cima em em passas compartilhadas primeiro tá vai vir aqui por exemplo é para falar a verdade eu criei duas passas mais como exemplo e a partir de agora vai trabalhar só com uma só com essa FTP aqui beleza e se guardar aqui ele ficou meio que criada aí só para esse usuário e nós não usamos lugar nenhum que tanto FTP quanto o samba lá no primeiro vídeo né eles as pastas que estão usando FTP então para todos os efeitos vamos essa pasta aqui para todo o torrente como se fosse é para falar a verdade todo o sistema aqui então vamos lá vamos vir aqui em FTP a CL e aqui embaixo nós vamos procurar aqui deixa eu achar aqui Debian Transmission vamos ativar aqui leitura e escrita para os dois porque para os dois um é usuário o outro é grupo vamos aplicar aqui e ok se vocês querem por acaso dar permissão para todas as pastas para isso aqui para esse usuário e para esse grupo não tem problema o fato é que só vai baixar para uma única pasta mesmo só você pode querer baixar para uma e vamos deixar os incompletos e outra né e os completos nessa primeira vai deixar só para cima e os incompletos e outra só tem que tirar cada pasta para para esse né para isso aí e da permissão para elas todas aí entendeu dar a permissão para essa pasta a gente pode voltar aqui para ativar o seu serviço tá porque isso ia acontecer para frente aqui então preferir já fazer logo vamos ver aqui ativar vamos ver aqui em guardar beleza beleza ele não deixa fazer diretório então beleza vamos ver aqui então vamos lá nós vamos aqui ativamos vemos em file location a gente vai escolher a pasta que nós queremos e a pasta FTP tá bom a sobre o que eu falei sobre completo e incompleto é isso aqui ó se eu ativar isso aqui os alunos incompletos vão ficar em uma pasta e só vão ser movidos para cá depois que ele tiver completo tá então se você não quiser ativar não tem problema mas se quiser tem que ir lá fazer uma pasta para isso da permissão e tudo aquilo mais tá já que a gente já está arrumando isso aqui tudo vamos arrumar tudo logo de uma vez você quer para vocês coisa por coisa aqui o que que eu faria que eu não faria para vocês aprenderem vamos lá o Block list que é bloquear algum site alguma coisa é aqui ativa e coloca o site aqui embaixo banda você quer que aqui em cara só em cabais por segundos que tem um limite de download para não tipo assim usar sua internet inteira você ficar sem sem conseguir usar ativa aqui para o limite que você quer de upload também por exemplo upload aqui eu vou deixar em 10k já tá passando de bom e o piloto o piloto só em cima porque o piloto toma banda principalmente no brasil a minha quinta é simétrica então não tem muito problema mas principalmente no brasil toma muita banda e isso pode trabalhar também o funcionamento da internet tá é total molde tá isso aqui é o seguinte é se você quiser o total molde o seguinte eu já já volto aqui mas se você ativar aqui e os limites são está para download e para o piloto beleza eu já vou explicar o que é total molde então ativa se você quiser se você for usar o serviço que eu vou falar agora é o seguinte se você vir aqui em agendamento você pode agendar uma hora para começar e terminar os downloads e os dias da semana que isso vai funcionar que ele vai fazer download ativa aqui e coloca por exemplo que ele comece às 11 da noite para as seis ou as oito da manhã para só baixar de madrugada tá aí que você coloca um vídeo é algum limite decidir tá é você pode por aqui e bom é o importante se você ativar isso aqui que que ele vai fazer ele vai ativar o total molde quando tiver fora do horário entendeu ou seja a eu coloquei para download só de madrugada enquanto for de dia ele vai ativar aquele total molde aqui que vocês viram não é isso aqui em pia se vocês quiserem eu acho que não precisa de nada aqui não fiz mais de que o entrar é não tem muito que fazer também eu acho que tá tudo certo e beleza depois você vai desconfigurar tudo isso alguma conforação você quer fazer mais avançada você aprender na internet aí você faz vem aqui que tem guardar E aí uai como não cara acabei de pôr aqui Ah tudo bem vamos colocar aqui por exemplo torrente é porque não tinha qual que é o nome da pasta aqui tá dentro de ftp ele vai criar uma pasta chamada torrente para guardar agora a gente pode guardar aqui foi só vacilo mesmo vacilão guardar então só para recapitular aqui você tem que pôr a pasta que você quer que você dê permissão e criar uma pastinha aqui tá e vem aqui clique em aplicar para ele salvar tudo por isso aqui beleza e agora tá Luciano mas mas tá beleza e aí como é que eu faço como é que eu vejo esse e aí como é que eu uso torrente aqui deixa eu achar aqui para você esperar um pouquinho aqui Ah tá mais uma coisa então como é que você vai usar torrente como é que eu vou fazer isso como é que isso funciona eu deixei fazer explodir de propósito aqui em rpc você vai vir aqui ativar agora tá a porta você pode mudar se você quiser não decorar 90 91 você pode mudar para você quiser mas pode deixar padrão é que a indicação se requer e assim eu vou trocar ela você pode vir aqui eu acho que ela é o PM de avalto como padrão mas eu vou trocar a senha também eu vou deixar no meu caso aqui a mesma senha de root que é a mesma página aqui também vou ver quem guardar vou ver quem aplicar vou dar um sim então já tem nosso servidor torrente funcionando agora então agora o que agora o que velho como é que eu vou usar isso né que era a pergunta que a gente tava mexendo vem aqui em show e nada mais vai do que abrir uma página para você que página que é essa mesma página no nosso mesmo IP só que no final das contas dois pontos 9091 isso quer dizer o que ele tá abrindo esse P na porta 9091 entendeu e que essa porta aqui agora para você quiser mandar a casa que queira decorar só um detalhe cuidado com a porta que você vai pôr porque se ela já tiver sendo usada pode dar problema com outros serviços tá vai pular admin vai colocar lá assim que você acabou eu vou digitar e pronto e aqui tá sua torrente ó você quer adicionar o torrente você vem e clica aqui pode escolher um arquivo que você queira por um torrente baixado pode pôr URL e tudo mais e vem e clique em upload como eu não tenho nenhum torrente aqui agora eu não vou fazer da onde nenhum torrente é eu não vou adicionar não mas é simples o suficiente assim tá só clicar aqui escolher o arquivo ou pôr URL pronto repetindo né para quem não sabe como fazer download com torrente não sabe usar torrente eu vou deixar na descrição também aí o vídeo sobre torrente para vocês aprenderem como é que funciona aí no Windows ou Linux né normalmente normal na máquina local e aí vocês vão saber tirar as dúvidas para poder usar esse aqui no final das contas né então é só mais uma vez se eu quero entrar no torrente eu vou pôr o nosso mesmo IP aqui ó e vou dar dois pontos 9091 e vai lá para aquela pasta naquela página do nosso torrente tá e enquanto o Raspberry estiver ligado isso aqui vai estar ligado e funcionando então você pode pode baixar uma dica que eu vou dar para você é o seguinte terminou de baixar excluir daqui mas não apaga os dados ele vai perguntar se quer apagar os dados óbvio que você não apagar os dados apagar os dados quer dizer apagar o vídeo você acabou de baixar mas exclui eles daqui para não ficar fazendo seed para não torar a sua internet aí na velocidade tá então bom concluímos aqui nosso vídeo sobre torrentes né sobre o transmissão aqui no OpenMediaVault nosso torrente remoto eu espero que tenham gostado foi bem curtinho bem simples mas é uma sequência do nosso vídeo de configuração do OpenMediaVault tá se não você não fez as etapas no primeiro você não consegue fazer aqui no segundo eu espero ter ajudado vocês aí galera e até a próxima se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação se você gostou do vídeo deixa um like se não gostou deixa um dislike tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar um comentário para a gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site temos todos os conteúdos todos os conteúdos disponibilizados em pdf para download